Moradores do bairro Vale Pastoril 4, em Governador Valadares, reclamam da assistência dada pelo poder público à localidade. Entre as reclamações estão a falta de saneamento básico e calçamento, além do esgoto a céu aberto. O Ivan Duarte e Hector Nascimento foram até lá conferir essa situação de perto e trazem a reportagem aqui. Pode balançar. Essa sombra refletida no esgoto é sinônimo de abandono por parte do poder público, segundo os moradores. O IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, da Jane, por exemplo, está pago e a situação do imóvel dela regular, como mostra esse documento expedido pela Prefeitura. Porém, a comerciante explica que o saneamento básico aqui é um sonho, até o momento bem distante. A gente hoje tem a luz, tem a limpeza urbana, mas o que foi prometido a rede de esgoto não veio. Nós queremos pagar nossa conta de água, gente. Nós não estamos pedindo nada demais, gente. Nós estamos pedindo, nós queremos pagar nossa conta de água, nós queremos nossa rede de esgoto, nós queremos ter dignidade. Entendeu? É isso que nós estamos querendo, todos nós aqui do bairro. Veja nessas faixas que quem mora no bairro Vale Pastoril 4 tem um grito de socorro. É por dignidade. O cenário é igual nas ruas Coqueiral, Castanheira, Acácia, Pau Brasil, Avenida Paraju e várias outras partes da localidade. Dona Geralda conta que a hora da alimentação, que para muita gente é sagrada, para ela é quase um pesadelo. Ah, é muita sujeira na rua, as crianças pisando nessa imundície, que vocês iam saindo aí. Na hora de alimentar, a gente alimentar, cheio de mosquitos dentro de casa. Tem vezes que o pessoal tampa a rede aqui, para não sair água suja para a casa deles. Volta tudo para o banheiro, a gente fica sem tomar banho, já fiquei sem tomar banho, porque o da rede de esgoto está voltando dentro do banheiro, porque não tem aonde sair. Se você tampa, não vai sair. A gente tem que conviver com isso aí, a gente não tem o sonho de morar em outro bairro, tem que conviver aqui. Mas com dificuldade, rede de esgoto fedendo a porta, tem o barzinho de frente de casa também, que é o mesmo problema da rede de esgoto. Em 2023, uma das principais avenidas de Governador Valadares foi recapeada. Foram mais de 2.500 metros de asfalto novinho. Realidade bem diferente do bairro Vale Pastoril 4. Aqui falta o básico. Os moradores não têm acesso a água potável. O calçamento chegou para o bairro JK1. Mas não contemplou o vizinho. E o pior, a população é obrigada a conviver diariamente com o mau cheiro de um esgoto a céu aberto. O nosso bairro falta uma atenção e um carinho especial. Porque é um bairro que dá saída para outros bairros. Os moradores de Santa Rita, quando tem um acidente na ponte, na avenida JK, todo mundo trafega essa avenida para a Ju, para ir sentido Vila Isa, para ir sentido aos outros bairros, Bar São Paulo. Muita gente passa por aqui. Então nós temos um trânsito imenso aqui e uma rua totalmente desprovida de recursos, de um calçamento. Em 2021, sob a promessa de que a água potável chegaria, alguns moradores chegaram a comprar essa caixa para instalar o hidrômetro. Também havia a expectativa que as obras de construção de uma rede de esgoto começassem em setembro deste ano. No entanto, a prefeitura adiou o prazo para abril do ano que vem. A associação do bairro, então, acionou o Ministério Público de Minas Gerais. A solicitação era para que a justiça intercedesse junto à administração municipal e exigisse a construção imediata de esgotamento sanitário na comunidade após anos de muita luta. Durante a nossa reportagem, além de lixo e esgoto, nossa equipe flagrou baratas nas ruas. Questões de saúde também são uma preocupação. O neto da dona Geralda, por pouco, não perdeu a vida para a dengue. E meu neto pegou dengue por causa disso aí, ficou internado, ficou todo inchado por causa da dengue, a gente teve que gastar, sabe? Aí o médico falou que é por causa dessa água que está aí, da dengue. Não é porque a água está suja que não vai dar dengue não, que dá do mesmo jeito. E meu neto quase perdeu meu neto por causa de dengue, por causa dessa água na rua. Nós dependemos da rede de esgoto aqui, calçamento urgente nesse bairro. Nós já não ganhamos com ver nesse esgoto fedorento mais aqui. Nós temos a nota aqui, né, equipe? Em nota encaminhada pela Prefeitura à produção da TV Leste, a CEPLAN, Secretaria Municipal de Planejamento, informa que o bairro não tem regularização fundiária e não tem previsão de conclusão. Por isso, não é possível, então, realizar melhorias e obras de infraestrutura. Ainda na resposta, a CEPLAN destaca que o Código Tributário permite a cobrança do IPTU independente de condições de regularidade do loteamento, desde que existam equipamentos mantidos pelo poder público. Ainda na nota, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos ressalta que, assim que a situação for regularizada junto ao município, irá contemplar o bairro com o programa Valadares 100% pavimentada, como foi executado em 11 ruas do bairro Vale Pastoril. O SAAI, por sua vez, na mesma nota, informa que o projeto de saneamento básico do Vale Pastoril 4 já está pronto e, assim que for possível, será feita, então, a execução. Está aí as notas, então, da CEPLAN, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, e também do SAAI aos moradores do Vale Pastoril 4, aqui em Valadares. Contem sempre com a gente aqui, jornalista da TV Leste.